Mais um Tira Dúvidas FBCX pergunta no vídeo da guitarra Fender Stratocaster Made in Mexico HSS Black Você toca muito bem, imagino que tenha sido músico antes de se tornar luthier Faça um vídeo sobre isso, se puder e quiser, vamos gostar de saber da sua trajetória Bom, primeiramente agradeço pelo elogio Mas obviamente, acho que ainda estou engatinhando nessa arte de tocar A gente sempre precisa Perdão Precisa e quer evoluir Mas acaba sendo engolido nas atividades do dia a dia Para parar para efetivamente estudar Eu estou me devendo isso há algum tempo Bom, a ideia, obviamente, era ser músico e viver disso Quando eu comecei a tocar, eu comecei a tocar com 18 anos Não comecei tão cedo assim Mas a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer isso Eu levei bem a sério, era bem focado Estudava uma quantidade de horas grande por dia E com o passar do tempo meu pai viu que isso era sério E aí sim me matriculou no IGT Eu fiz aula com o Marcos Viterbo, meu primeiro professor Depois com o Roberto Poladian Que foi o cara que me abriu a cabeça para a guitarra que eu gosto Que é realmente rock E sempre gostei muito de guitarristas instrumentais Aí meu pai viu que eu levei a sério Ganhei um ampli e me matriculou no IGT Onde eu fiquei até o módulo 5 Eu não fiz a especialização Hoje eu acho que foi um erro Mas na época eu não sabia que estilo eu queria fazer especialização E não fiz Cara, eu tive muita banda Eu toquei bastante por aí Bares do Bixiga, Pinheiros Toquei bastante Mas não consigo te dizer que eu sinto que eu fiquei profissional disso Sabe? Não fiquei Não sinto Como todo mundo tem as minhas deficiências Acho que se eu pudesse falar com o Edu de 20 anos Eu falaria Cara, estuda mais harmonia Vai estudar jazz Você vai conseguir utilizar esse conhecimento todo Para tocar o que você gosta Vai estudar mais fusion Vai ouvir outras coisas Agora já mais velho que eu estou ouvindo Outras coisas muito mais orientadas para Para banda mesmo Ou um guitarrista que cante muito bem e toque, sabe? Mas a minha vida adulta, jovem Eu escutava só guitarrista E ok Até conseguia tocar bastante coisa deles Mas não mudou o jogo, né? Não mudou a minha vida É... Faria diferente Não me arrependo Acho que tem um amigo que sempre fala Pô, você está com a técnica em dia e tal Mas a técnica que eu tenho hoje Ela veio dessa época que eu estudava igual um maluco Que eu era moleque Porque sinceramente eu não tenho mais tempo de estudar E a cabeça da gente vai mudando Quando a gente tem tempo agora A gente quer ficar com a família A gente quer ir ver um amigo que não vê há um tempo A gente quer sair para ir passear num parque A cabeça realmente dá uma mudada Ficar no modo estudo é... Talvez seja para poucos Ou para quem já realmente está inserido dentro da profissão Mas a minha vontade era trabalhar não como músico ao vivo Era trabalhar como músico de estúdio Fazendo gravações Então ano passado eu tive a chance de realizar um pouquinho esse sonho Fiz a trilha sonora de um curta-metragem argentino Que... Então logo Me autorizem Eu vou pôr o link aqui para vocês Que eu quero que vocês assistam O filme ficou legal A trilha vocês julgam Eu vou... Eu vou... Querer a opinião de vocês Mas... É isso FBCX Não... Não me sinto músico até hoje De... De... Resolver qualquer Situação musical que apareça Mas consigo tocar para me expressar Se eu tiver uma ideia dentro da cabeça Eu consigo fazer ela sair de dentro da cabeça E... E virar uma música Vamos dizer assim Consigo Mesmo às vezes não sabendo exatamente o que eu estou fazendo Eu acabei ficando uma pessoa muito mais... É... Empírica Experimento a ideia Vejo se funciona ou não funciona Experimento outra coisa Experimento coisas diferentes Até chegar Na sensação que eu quero passar Quando eu estou fazendo alguma coisa musical Deveria pensar assim o tempo todo Deveria Quando eu ponho um backing track para trocar Para gravar um vídeo para o canal Alguma coisa É muito mais solta Eu estou me divertindo literalmente Vejo qual é o tom e vou embora Mas para a composição Eu tento ser um pouco mais... Perdão Experimentalista no sentido de Tá, vamos ver se uma nota fica melhor nesse ponto Então... É isso Tenho tido vontade de ter banda de novo Mas conversei com um amigo meu Que ficou dentro da área Do mercado de bandas Nos últimos anos E o mercado não está bacana para isso Então eu estou com umas outras ideias Que inclusive envolvem esse modesto canal Mas no momento certo vocês vão ficar sabendo Então logo eu consiga fazer as coisas fluírem Mas obrigado pela pergunta Pela atenção na minha história Fico lisonjeado E se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E compartilhe o vídeo por favor Eu quero fazer esse canal crescer esse ano E eu preciso da ajuda de vocês Meu nome é Eduardo Muito obrigado E até o próximo